O Justiça e Você está no ar. No programa de hoje, os debates sobre o seminário Novas Formas de Justiça, Novos Caminhos para a Sociedade. Esse foi o tema do evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para discutir, entre outros assuntos, conciliação, ressocialização de presos e audiências de custódia como alternativas para solucionar conflitos e evitar novas ações judiciais. E ainda, o mutirão de audiências para tratar os processos envolvendo instituições bancárias, um dos tipos de ação mais comuns nas varas e juizados de todo o país. E na entrevista, vamos falar sobre as ações que levaram a vice-presidência do TJRN a alcançar a pauta zero, julgando todos os processos que chegaram ao gabinete até julho de 2017. Nosso convidado é o vice-presidente do TJRN, o desembargador Gilson Barbosa. O Justiça e Você volta em instantes e, enquanto isso, você pode aproveitar para conferir os fatos que marcaram o Poder Judiciário Norte-Rio-Grandense esta semana. Até já! Com ampla maioria, o Pleno do Tribunal de Justiça Potiguar aprovou a resolução que autoriza a agregação de oito comarcas no Rio Grande do Norte. A decisão ocorreu durante a sessão administrativa da CURTE. As comarcas envolvidas são a de Pedro Avelino, que será agregada de Lages, a de Poço Branco, que ficará vinculada à de João Câmara, Taipu, agregando-se à Cearamirim, a comarca de São Rafael, vinculando-se à SU, Serra Negra do Norte, a de Caicó, Janduís, a de Campo Grande, a comarca de Governador de Sep Rosado, a de Mossoró e a de Afonso Bezerra, ligando-se à comarca de Angicos. Pela oitava vez, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realiza a Semana da Justiça pela Paz em Casa. A abertura aconteceu no Complexo Judiciário, em Natal, sob a coordenação do juiz Davis Marx, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRN. O enfrentamento à violência contra a mulher é um enfrentamento contínuo. É um processo para a desconstrução de todo esse histórico que levou à vitimização das mulheres. Mulheres isso leva um tempo. Além do que, segundo essa campanha, nós realizamos esses mutirões três vezes ao ano. Sendo a primeira vez em março, quando ocorre o Dia Internacional da Mulher, em agosto, que é o mês referente à publicação da Lei Maria da Penha, e em novembro, que ocorre o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A Corregedoria Geral de Justiça promoveu o segundo encontro de juízes vitaliciandos. O evento foi voltado aos 40 juízes aprovados no último concurso para a Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, em Poçados pelo TJRN, em 2016. Além de palestras com magistrados do Tribunal Potiguar, o evento contou com a palestra de Henrique Ávila, do Conselho Nacional de Justiça. É importante que o juiz tenha a consciência da responsabilidade que ele tem junto à sociedade, que ele é a última esperança da sociedade, exatamente para estabelecer uma paia social, quer dizer, para colocar as coisas de volta no rumo correto. É uma obrigação da Corregedoria de Justiça em fazer esse aprimoramento para realmente fazer o vitaliciamento. Ou seja, no final, em abril, a gente vai dizer se eles têm ou não aptidão para ser juízes. As novas formas de justiça, como a conciliação, a justiça restaurativa e as audiências de custódia foram temas de debates no seminário promovido pelo Poder Judiciário para marcar as comemorações dos 125 anos do TJRN. O evento reuniu magistrados, servidores e estudantes de direito e também contou com a presença de representantes de diversas instituições do Estado e do Judiciário Nacional. Novas formas de justiça, novos caminhos para a sociedade. Esse foi o nome dado ao seminário idealizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para expor os novos serviços que estão mudando a forma como o Poder Judiciário atua. Esse seminário de hoje nós comemoramos 125 anos do Tribunal de Justiça. E traz à sociedade a notícia dos novos caminhos, os novos rumos da justiça pública, como a PAC, a conciliação, a justiça restaurativa, novas formas de distribuir justiça. O evento aconteceu na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte e um dos primeiros temas debatidos foi a conciliação. A palestra foi ministrada pela juíza federal Gisele Leite e o público formado por debatedores que trabalham com o tema no TJRN. É unânime a opinião, no sentido de que uma sentença, muitas vezes, não resolve um conflito. E quando as partes entendem as suas situações ruins e boas dentro daquele conflito, elas, de fato, analisando a situação, verificando que tem coisas boas e coisas ruins, quando elas próprias chegam à situação, aí é sim quando nós vemos que a pacificação social, que é o grande objetivo do Judiciário, ela foi atingida. Outra questão debatida no seminário foi a aplicação da justiça restaurativa no Judiciário Potiguar. O assunto foi exposto pelos juízes Fábio Ataíde e José Dantas de Paiva, que debateram com a magistrada Virginia Rego. Eu e o doutor Zé Dantas, a gente criou uma unidade de justiça restaurativa dentro do Sejusque Natal. Então, funciona com a técnica, tanto de mediação vítima-ofensor, como de círculos restaurativos, um dos processos, até agora a gente tem que caminhar do Juizado Especial Criminal e alguns da Infância e Juventude, para lá, onde a equipe se reúne e trata aquele conflito, entendeu? Oriundo de um crime ou de uma infração, uma infração, um ato infracional. Um dos destaques da primeira parte do evento, o painel sobre ressocialização. Projetos viabilizados por meio de penas pecuniárias, que proporcionam capacitação e renda aos apenados. Além da prática de remissão da pena pela leitura e a escrita. A corrigidoria está tentando, esforçando, estimular para que os juízes criem projetos de justiça restaurativa no âmbito da execução penal e estimulando a contação de história, o diálogo, o consenso. Então, a partir dessa conclusão de que a paz social se alcança a partir do consenso, do diálogo, da cooperação, de uma negociação de acordos. Então, nós acreditamos piamente que o judiciário pode se transformar a partir do diálogo. A irmã Socorro Medeiros, que desenvolve trabalhos com resolução de conflitos e mediação, conta que ficou feliz por ver representantes do judiciário sensibilizados por um tema como a justiça restaurativa. As abordagens de consenso aqui no Rio Grande do Norte, é uma abordagem que tem crescido bastante. O tribunal tem investido em capacitação de novas pessoas, dos técnicos, sobretudo nas varas e nos tribunais. Para mim é muito gratificante realmente perceber essa sensibilização e portas abertas para o crescimento dessa proposta. Vamos para o intervalo e na volta falaremos sobre o trabalho da vice-presidência do TJRN para alcançar a pauta zero, julgando todos os processos que chegaram ao gabinete até julho de 2017. E você vai ver também como foi um mutirão de audiências focado em ações envolvendo instituições financeiras. Enquanto isso, aproveite para acessar a página oficial do TJRN no Facebook. Lá você confere as novidades e as nossas postagens mais comentadas e compartilhadas. Siga o TJRN no Facebook e interaja com você também. E a justiça você volta já. O Poder Judiciário Potiguar realizou mais um mutirão de audiências em Natal, desta vez para agilizar a solução de ações que envolvem instituições bancárias. Esse tipo de processo está entre os mais registrados nas varas e juizados de todo o Estado. Há mais de quatro anos, Verônica Silva tenta entrar em acordo com uma instituição financeira. A queixa se refere a uma cobrança indevida de empréstimo consignado. Para tentar resolver o problema, a professora juizou uma ação na Justiça e esteve entre as quase 200 pessoas convocadas a participar do mutirão de negociação. Depois de tanto tempo, ela espera finalmente solucionar o conflito. Eu acho que eles devem ter essa intenção já de sanar essa situação, né? Porque com certeza não é bom para o banco, né? Ele está numa situação dessa, não só comigo, eu acho que com muitas pessoas e a credibilidade que atinge a eles, né? O mutirão foi solicitado pela Federação Brasileira de Bancos. O Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do TJRN realizou o evento em sistema de pauta concentrada. Nessa modalidade, a parte demandada indica os processos em tramitação contra ela. Assim, as chances de acordo são bem maiores. São aqueles processos em que eles vislumbram uma real possibilidade de acordo e elegeram esses processos para que fossem pautados e as partes comparecessem para tentar a conciliação. Antes do evento, todos os advogados e representantes das instituições financeiras que participaram do mutirão passaram por uma capacitação. O treinamento foi promovido pelo Tribunal de Justiça Potiguar. A ideia foi obter uma preparação para o momento da negociação durante as audiências. Foi muito bom, até mesmo tem facilitado muito as nossas negociações e só trouxe muitos benefícios, né, que tem nos ajudado bastante. Quando a pessoa normalmente vem para uma audiência, assim, meio chateada e tal, e é uma forma que a gente aprendeu lá no curso de tratar uma audiência como uma coisa simples, né, e que isso tem ajudado bastante. A gente vê que é uma mudança de cultura, que as empresas, principalmente as instituições financeiras que ocupam quase 40% dos processos do Poder Judiciário, quando mudam de postura e resolvem resolver consensualmente. Inclusive a gente no curso prepara que eles resolvam consensualmente e extra-processualmente. A ideia é que eles resolvam isso fora do Poder Judiciário, resolvendo o problema dos consumidores nos próprios bancos quando eles forem procurados. A vice-presidência do TJRN conseguiu atingir a pauta zero. Somente este ano, mais de 1.700 processos foram recebidos e julgados pelo gabinete. E quem vai nos contar como se chegou a esse resultado é o vice-presidente do TJRN, o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo desejo de boas-vindas. E realmente a vice-presidência atingiu essa meta graças a uma equipe que nós dispomos de dois juízes auxiliares e uma equipe formada já na administração atual que trabalha com afinco e com muito boa vontade e compromisso de fazer com que o judiciário desempenhe suas atividades. Quais são os processos que especificamente vão para a vice-presidência? Entre eles, do ponto de vista de recursos, nós temos dois tipos. A admissibilidade dos recursos extraordinários e dos recursos especiais. A primeira linha diz respeito a processos que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal. E o segundo grupo aos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça. Desembargador, foi feito então o remanejamento do trabalho para se chegar a mais de 1.700 processos julgados? Isso é porque hoje, com essa Constituição que ainda está em vigor, as pessoas, o cidadão procura muito mais o judiciário e não fica satisfeito com qualquer decisão tomada. E, portanto, tem esse ímpeto, digamos assim, de recorrer, de buscar uma outra resposta do próprio judiciário. A demanda é grande. Como é conhecido no Brasil, há recurso para tudo. Mas esses dois são dois recursos que filtram muito e fazem com que nem o Supremo Tribunal Federal e nem o Superior Tribunal de Justiça tenha excesso além do que deveria. É uma metodologia diferente adotada no seu gabinete? Foi. Além do desempenho dos dois magistrados que estão lá nos auxiliando, a equipe também preparada e está desempenhando os seus afazeres com mais gosto, com mais prazer. Recentemente, eu tive contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e está viajando, em breve, um grupo de quatro servidores e um juiz para receber um treinamento mais específico para dar um desempenho ainda melhor. Esse intercâmbio, então, influencia para alcançar esses números? Tem, com certeza, porque o servidor se sente mais valorizado e ele recebe um treinamento mais específico e é um estímulo para quem está nessa luta do dia a dia do poder judiciário. E sempre correndo atrás da celeridade, não é isso, Ismael? A grande luta nossa é essa, porque nós temos uma legislação processual um pouco defasada e já, digamos assim, antiquada, que possibilita recurso à torta e à direita. Mas a gente busca, de alguma maneira, acompanhar as orientações, tanto do Supremo como do Superior Tribunal, tribunais, que nós devemos uma certa hierarquia em matéria de recurso. A vice-presidência também é responsável pela segurança institucional do poder judiciário e o senhor recentemente esteve em Brasília. Quais são as novidades nessa área? É verdade. A vice-presidência, além de ter essa incumbência de substituir o presidente nas suas faltas, ausências e impedimentos, ela também compartilha administrativamente alguma coisa. Entre elas, essa parte da segurança institucional de magistrados e servidores. A imprensa tem divulgado de quando, em vez, um incidente, um fato que atinge um juiz, tanto do interior como da capital, e nós procuramos, na medida do possível, dar uma certa assistência ou marcar presença no apoio a esse magistrado ou servidor. Recentemente, eu estive no Supremo Tribunal Federal e a senhora ministra, ela tem tido um cuidado, um zelo até, com a integridade tanto dos magistrados quanto dos servidores. É recomendação expressa dela. A ponto de, sua excelência, disponibilizar uma linha telefônica para a qualquer hora, ou como ela diz, 24 horas no ar, para atender alguma reclamação, algum chamado, alguma procura, uma busca de apoio para o desempenho da jurisdição em todo o Brasil. É uma nova diretriz, então, na área da segurança institucional? Com certeza, a ministra Carmen Lúcia, ela tem feito o possível, ela se dedica de corpo e alma às suas atividades, e isso faz com que os magistrados se sintam fortalecidos. Os servidores, por sua vez, também, veem valorizado esse trabalho de apoio. Os embargadores Gilson Barbosa, muito obrigada por ter estado em nosso programa, e o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado e disponha quando for possível. Parabéns pelos resultados na vice-presidência. E o Justiça, se você fica por aqui, na próxima semana estaremos de volta com outras novidades para você. E até lá você pode acompanhar as notícias do Poder Judiciário pela internet. Quer estar sempre bem informado? Siga o TJRN nas redes sociais e visite o nosso site. A gente se vê na semana que vem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti